Olá pessoal, eu estou aqui com a Michele de Lalo, que trabalha aqui com os laços milicota. Nós estamos aqui no Bazar da Vila, no Jardim Amelino. Michele, o que é que você trouxe hoje aqui para o bazar? Vamos mostrar. Além dos laços de copa, né? Vamos mostrar os laços primeiro? Vamos lá, aqui ó. Tudo isso aqui é laço. Tudo isso é laço. Legal. A moda do unicórnio, né? Olha aqui, o unicórnio. Está aqui, olha aqui, um laço com o unicórnio ali, legal. Brasil. Opa. Pompom do Brasil. Pompom do Brasil. Bom, muita diversidade aqui, ó. Tem outro unicórnio aqui, ó. Outro unicórnio. Grandão aqui, ó. Legal. Esse aqui é LED. É uma tiara de LED. Uma tiara de LED. De LED, ó. Um botãozinho, liga, desliga. Não tinha visto ainda, não, né? Legal, né? Novidade, novidade. Esse aqui também é de LED. Tiara de LED. A criança aberta aqui. Olha só. E a criatividade não para, hein? E a criatividade não para. Não para. E tem mais aqui, olha aí, ó. Tem o unicórnio. Tem mais unicórnio. Está aqui o ajudante, né? Está o ajudante. Como é o nome do ajudante? É Paulo. Paulo ajudante aqui, está certo, Michel. Esse também é novidade, ele é um lacinho piscina, ele pode ir na água. Cadeira, laço até para a piscina. Até para quem não tem cabelinho, olha só que legal. Está certo. E me diga uma coisa, Michele. Sim. Quando eu não... Ah, tem outra coisa aqui que é ursinho? Tem outra, ursinho. Legal. E quando eu não te acho aqui, onde é que eu te acho? Me acho no Facebook, lá é arroba laços melicota. E no Instagram, é laços sem o ser cedilha, underline melicota. Legal. E tem um WhatsApp que você quer deixar? É 981-34-1829. 981-34-1829, laços melicota by Michele de Lalo. Isso. Valeu, um abraço, sucesso sempre. Olha aí, olha aí. Olha aí.